Obrigada, Jéssica. As atrizes da novela Os Dez Mandamentos estavam sempre lindas, né? Com aqueles colares, joias que chamavam a atenção e davam vontade de usar, não dava, Roberta? Sem dúvida, tanto é que muitas mulheres queriam saber onde comprar esses acessórios. Agora, isso já é possível. A riqueza de detalhes do figurino encantou os telespectadores. Ao Egito. Ao Egito é o senhor das duas terras. O maior e o mais poderoso rei de toda a história. Bem colorido, bem chamativo mesmo. Eu gostei, eu adorei. Agora, um pouco dessa beleza está na coleção de bijuterias inspiradas em Os Dez Mandamentos. São dezenas de peças. A coleção tem três linhas. Esta traz elementos das joias usadas pelas egípcias, correntes de metal e pedrarias seguindo o tom dos figurinos. Essa parte que é inspirada nas egípcias, elas são maiores e elas são mais coloridas, inclusive, para lembrar bem essas pedras preciosas que elas usavam. Estas mais simples, com cor e pingentes menores, relembram as peças usadas pelas hebreias. Já estes colares foram inspirados nas midianitas, as descendentes de Abraão. São peças um pouco mais delicadas. Também é ótimo a gente usar essas peças, fazer essa mistura. Você pode ver que alguns até já vêm dessa forma que a gente fala, de fazer de diferentes tamanhos, para fazer esse jogo. Por favor, Radina, procure os meus braceletes de pedras coloridas que eu gosto. Eu quero usá-los hoje. Os braceletes, tão comuns na época, também ganharam uma releitura. Era da Renute Miri, jovem. A mãe do Moisés, jovem. As pessoas reconhecem. As mulheres ficam de olho, não só na história, mas no figurino, nas bijuterias. Esqueça isso, meu querido. Já passou. Na loja oficial de lembranças do Templo de Salomão, em São Paulo, as peças ganharam um lugar de destaque. E atraem os olhares das fãs de Os Dez Mandamentos. Gosta de aparecer com o tempo de antigamente, fica mais chique. Vocês se lembram que os homens também usavam muitos adereços, né? Sobretudo os mais nobres. Isso não se usa mais hoje. E a opção masculina da coleção são essas pulseiras aqui em couro. Olha essa daqui que interessante. Essa daqui é a opção feminina. São dez medalhinhas e cada uma delas traz um mandamento. Aqui, ó, número seis, diz não matarás. São os dez mandamentos no pulso. No r7.com barra dez mandamentos, você encontra outros detalhes desses e outros acessórios. Que bacana, hein? E olha, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabia que na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, atenção, estreia Os Dez Mandamentos, nova temporada? Você não sabia? Agora você já tem programa pra segunda-feira à noite. Os Dez Mandamentos, nova temporada. Estão belíssimas as cenas. Começa às oito e meia da noite. E a torcida do Palmeiras respira um pouco mais aliviada agora. Ufa! O time fez 3 a 0 em cima do Rio Claro e garantiu a primeira vitória do técnico Cuca à frente da equipe. Nos primeiros dez minutos, quatro chances de gol para o Palmeiras. Era o Verdão produzindo no ataque e Fernando Pras salvando na defesa. Mas para o Palmeiras espantar a má fase, era preciso fazer gols. Alexandro sabia disso e usou a cabeça para abrir o placar. No segundo tempo, Gabriel Jesus usou os pés, o corpo todo para driblar, enfileirar os adversários e marcar um golaço. Este vale a pena ver de novo. Rafael Marques, de cabeça, garantiu a Cuca a primeira vitória dele do quinto jogo como técnico do Palmeiras. Os outros resultados da rodada também beneficiaram o Palmeiras, que volta a ter um pouco mais de tranquilidade. Se a primeira fase terminasse hoje, o Verdão estaria classificado para seguir adiante no Campeonato Paulista. A gente não tem que comemorar muito não, tem que estar contente com a vitória, mas que a gente tem que seguir nessa batida aí, nos jogos seguintes também. No fim de semana tem clássico, Palmeiras contra Corinthians. O clássico é diferente, eu acho que não tem favorito, mesmo que você esteja num melhor momento do que o adversário, sempre o clássico é dividido. O que me preocupa, muitos jogadores com cãibra, isso é muito preocupante, porque o tempo para descanso vai ser muito pequeno. Ainda pelo Campeonato Paulista, o Santos venceu a Ferroviária e no Campeonato Gaúcho, o Inter goleou de virada o Brasil Pelotas, lá em Porto Alegre. O primeiro tempo terminou com 1 a 0 para o Brasil Pelotas e o Inter, que jogou pouco, saiu vaiado. Mas o time virou e bonito no segundo tempo e o placar final foi 4 a 1. Agora o Inter é o terceiro colocado do gauchão. O Santos fez 4 a 1 também na Ferroviária, que chegou a sair na frente com o Thiago Marques. O Peixe garantiu a vitória de virada com gols de Zeca, Paulinho, que acertou 2 e Gabigol. Com o placar, o Santos mantém a liderança no Grupo A. As celebridades campeãs de acesso na internet e uma reportagem especial sobre o H1N1, que assusta o país. Esses são alguns dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Tudo sobre uma nova emergência na saúde do Brasil. Um surto da gripe H1N1, a doença de inverno que pode matar e chegou ao país 3 meses antes. Você vai saber como evitar esse vírus que surpreendeu o apresentador Marcelo Rezende? Olha aqui, eu vou ter que tomar essa montoeira de remédio. Mitos e verdades sobre um dos alimentos mais saudáveis do mundo. Conheça as mil e uma utilidades do abacate. Eu gosto mais para fazer vitamina. A receita do autêntico guacamole, um prato mexicano que conquistou os brasileiros. E a resposta a uma pergunta polêmica. Afinal, comer abacate engorda. A comovente história de um filhote de búfalo. Ele sofreu um grave acidente antes mesmo de nascer. Ninguém acreditava que ele fosse sobreviver. Veja como o animal sobreviveu e como ele está um ano e meio depois. As celebridades mais populares na internet. Quem são os famosos estrangeiros e brasileiros. E tem mais amigos e mais seguidores nas redes sociais. Será que o seu ídolo está na lista? Um beijo para vocês, seus bonitos. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Garoto se arrisca para salvar cão ilhado em correnteza na grande Florianópolis. Cidade de Rondônia está debaixo d'água na pior enchente em 20 anos. E ainda a polícia descobre esquema de contrabando de carros de luxo. O Fala Brasil volta já já. Fica com a gente. Faltam três dias para a estreia da nova temporada de Os 10 Mandamentos. O Fala Brasil está de volta. Agora são nove horas e trinta e sete minutos. Mesmo sem saber nadar, um garoto de 13 anos salvou um cachorro que está avilhado no meio da correnteza na grande Florianópolis. O animal tentava se proteger da força da água em cima de uma pedra, mas não conseguia sair do lugar. Durante horas, o adolescente tentou resgatar o cão até que usou uma escada e conseguiu tirar o animal a salvo do rio. A polícia investiga a morte de uma mulher de 56 anos numa clínica em Brasília. Ela se preparava para retirar a pele da pálpebra quando foi sedada. Pouco antes de receber a anestesia, a paciente teve insuficiência respiratória e não resistiu. A clínica informou que prestou atendimento à vítima e vai ajudar agora na investigação. Adolescentes colocaram fogo em colchões na unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. O batalhão de choque da polícia militar teve que ser chamado e ninguém ficou ferido. A cidade de Jaru, em Rondônia, registra uma das maiores enchentes dos últimos 20 anos. O rio que corta a cidade subiu mais de 11 metros e transbordou. Cerca de 30 famílias estão desabrigadas. A prefeitura disponibilizou quadras de escolas e o centro de convenções para receber as pessoas. Jaru fica a 290 quilômetros da capital, Porto Velho. A divertida vovó que vende picolés e tem um cabelo gigante. E os dois irmãos que conquistaram a internet com uma voz impressionante. São destaques do próximo Domingo Show. A curiosa história da vendedora de picolés de 65 anos que tem um dos maiores cabelos do Brasil. Nós encontramos a Rapunzel de Três Brazões. As madeixas da dona Nazaré medem um metro e meio e não são cortadas há quase 10 anos. E o motivo? O amor por um ídolo, Sérgio Reis. Ela decidiu que só teria os cabelos cortados pelo cantor depois que ele se curasse de um sério problema de saúde. O Sérgio se curou, mas essa divertida vovó nunca conseguiu encontrá-lo. Imagina quando ele começar a relar nos cabelos, achando que é o cabeleireiro. Mas não é o cabeleireiro, é o Sérgio Reis. Como ela vai reagir ao ficar frente a frente com o sertanejo querido? A mudança no visual ficou surpreendente. Quem são os irmãos que conquistaram milhões de pessoas na internet pelas vozes marcantes? Eles são novinhos, mas já tem um vozeirão de gente grande. E qual o segredo para uma voz tão potente? Ele ficava cuidando as codorninhas e elas botavam ali comigo. Ao vivo, como eles vão se sair? É neste domingo, às 11 da manhã. A Universidade de São Paulo denuncia o pesquisador que criou a pílula do câncer. A aeroporto da Bélgica reabre 10 dias depois do atentado. E o esquema de contrabando de carros de luxo é descoberto em São Paulo. Fala Brasil, volta já. Faltam 3 dias para a estreia da nova temporada de Os 10 Mandamentos.